A polícia divulgou na tarde de ontem um caso de golpe aplicado em Clevelândia. Na quarta-feira, uma mulher relatou à PM que teria anunciado em um site um veículo celta para venda. Um homem demonstrou interesse no carro, informando que realizaria o pagamento via transferência bancária e que outros dois homens buscariam o veículo. A mulher se encontrou com os dois homens, mas verificou que o valor da transferência não havia sido creditado em sua conta. Neste momento, eles exigiram que ela entregasse o carro, ameaçando-a com um facão e levar o automóvel. Imediatamente, a polícia iniciou as diligências sentido à rodovia que dá acesso à cidade de Palmas, quando, na rua Crescêncio Martins, o veículo foi avistado, transitando pela cidade, iniciando assim o acompanhamento tático, quando, próximo ao bairro Soledade, o veículo foi abandonado e o condutor foi contido. Nas imediações, também foi localizado um gol conduzido por um indivíduo que estaria envolvido na situação. Os homens de 21 e 27 anos receberam voz de prisão.